Deixa eu ficar aí perto do bar, melhor, não? Vai lá. Onde é que ele abre? Vai ter que sair todo mundo. O que é? O teatro solar? É aqui? Só aqui? Não, não tem que sair, não. Ela passa aqui, ó. A jabonilha está aqui, né? Ela quer vir para aqui, por causa da bebida. Aqui tem um champanhe. Cadê a outra que eu trouxe? Aqui tem remédio, né? Água. Tá errado aí, peraí. É, aqui você apaga. É, agora, o espaço, onde é que você dá? Aqui tem salgadinho. Aqui, aqui. Ai, meu Deus, vou ter que voltar de novo. É porque o teatro ficou junto. Os passaguinhos. Aqui nesse quadrado de baixo. Quer vir para cá? Eu quero saber o que tem aí de bebida. O que ela botou? Olha, tem bastante água. Mas eu trouxe duas champanhe, ela botou aí. Eu tô vendo uma champanhe aqui, ó. Então ela não trouxe. Ali tem salgadinho. Tá, solta isso. Só. Só. É, aqui parece que só tem água. Aqui, esse tá o meu nome. Não trouxe seus champanhe? Aqui. Isso, 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 é. Esse mesmo. Aí você me aceita. Tá legal. Tá, com certeza. Aí você tira agora. Você tá chamando de velha safada. Tu pode desavisar. Tu tá chamando de velha safada. É essa aqui que eu quero gravar. Só vai caber você e eu quero gravar. A cara da Zezé. É. Não, não, não. Mas, então, você tem a salgadinho. Tira 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 a salgadinho. Eu te esqueci. O meu porque ficou carregado. Sim. Ela foi buscar lá. Então, eu sou uma maquiagem. Ela foi uma maquiagem. Mas, isso, é. Só caiu. Tem que ir lá o ar, né? Tem que ir lá o ar. Agora a gente tem que... Ah, por que ele botou essa parte? Tem que ir lá mesmo. Não é essa música não, é? Essa não é você que canta. Não, é porque... Eita, nós! Temos que ver pra não botar... Não gravar a face dele, tá? A gente deve fazer, não sei se primeiro ou depois, mas é primeiro vocês curtindo e depois a gente faz...